Um rapaz de 18 anos morreu e um homem de 44 anos ficou ferido depois de um acidente na rede elétrica de uma construção em Central de Minas. É curioso esse balanço geral de hoje, né? Situações inusitadas, né? De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas participavam da instalação de uma calha. E durante a manobra, o equipamento tocou o fio de alta tensão no poste. E é um perigo isso, né? Porque a energia, ela atrai, né? Ela atrai. E aí, infelizmente, morte é um acidente de trabalho, né, Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, excelente terça-feira pra você e pra quem tá em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. É uma situação lamentável, né? Um jovem de 18 anos, identificado como Rian Henrique Mariano da Silva, morreu enquanto trabalhava. Olha só, e de acordo com o boletim de ocorrência, o homem que ficou ferido de 44 anos contou que ele e Rian estavam no terceiro andar de um prédio em construção. Uma terceira pessoa estava no segundo andar. Essa pessoa, né, subia a calha quando em um momento encostou no fio de alta tensão. Aí, nesse momento, houve uma explosão. Rian e o homem de 44 anos acabaram caindo. Só que o homem recobrou os sentidos e percebeu que Rian ainda estava caindo. Então, ele gritou por socorro, chamou por algumas pessoas. Inclusive, tem até um vídeo que mostra o momento em que o rapaz sai carregado por algumas pessoas. O próprio homem de 44 anos faz uma massagem torácica. Então, Rian é colocado dentro de um carro que pertence à mulher e levado para o hospital Menino Jesus. Mas, infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos. O boletim de ocorrência consta que ele sofreu queimadura de segundo grau, segundo grau interno, nas coxas. E também apresentou sangramento. Já o homem ficou hospitalizado em observação porque ele sofreu queimadura de terceiro grau nos pés. Uma situação lamentável, né, Nico? A gente aproveita, né, Miguel, para orientar. Eu sei que os profissionais que trabalham com a instalação de calhas, outros que mexem com a instalação de internet, e outros serviços que acessam, ficam próximos a essa rede de energia elétrica, eles são muito bem treinados e habilitados para isso. Mas nunca é demais dizer, né? Todo cuidado é pouco. Porque, às vezes, a pessoa fala, dá para passar aqui esse equipamento aqui que não vai esbarrar, mas a energia elétrica, ela puxa, né? É muito forte. Se for alta tensão, então, puxa, mas puxa mesmo. E depois, como é que vai socorrer a pessoa? Você não pode ir lá, encostar a mão para tirar. Até alguém ter uma fresa suficiente para ir lá, desligar a chave, né, para minimizar esse estrago aí. É cruel, é cruel, é cruel. E avacalha a pessoa toda, né? Porque é uma descarga que o corpo humano não suporta, a pressão de uma energia. A gente tem energia também, né? A gente é condutor de energia. Mas essa aí, em alta tensão, destrói a gente mesmo, né? Lamentável é um jovem trabalhando, né? Que tristeza. Tristeza para a família, para todos de Central de Minas, os nossos sentimentos a eles aí. Miguel, obrigado daqui a pouquinho você está de volta comigo aqui no VG. Lamentável é um jovem trabalhando.